A gente estava conversando aqui, que o senhor falou que vocês pagam um imposto que é exorbitante, que o retorno que deveria ser da prefeitura para melhorias, basicamente é nenhum, mas deveria ser muito. O senhor pode explicar essa questão dos números que o senhor pensou? Então, acontece o seguinte, nós somos 52 box que nós temos lá. Nós todos, o conjunto todo, 52 box, por ano, nós pagamos 88.400 por ano, os 52 box, se já juntar todos, dá 88.400, entendeu? Que é um dinheiro que nós estamos pagando para a prefeitura, alguma coisa eles estão se lucrando com esse dinheiro. Eles estão se lucrando, eles pagam, dá para pagar um funcionário, dá para pagar um banheiro, que nós tínhamos que pagar o banheiro para usar, entendeu? Nós pagando imposto, pagando tudo, nós tínhamos que pagar o banheiro para usar, se quisesse usar o banheiro. E durante esse tempo que a praça ficou parada, ela ainda tinha uma arrecadação de 88.000, porque vocês continuaram pagando impostos, né? Até hoje, parada, os dois anos, um ano e pouco que ficou parada lá, nós estamos aqui na praça, nós estamos pagando a mesma coisa. Quem não está pagando, é só essa pessoa que isentou, isentou. Isentou para quê? Para quando fizesse os box, ele voltar. Só que agora, eu não sei como é que eles vão ficar, essas pessoas que isentou. Só ele mesmo que vão saber, porque eu mesmo não sei. Para fazer renovação.